Boa noite, Alexandre, aqui no vestiário do Inter. O atacante Walter marcou o terceiro gol na vitória de 4x2 sobre o Piranha. Vamos ouvir aí a avaliação dele e a busca de uma vaga no time principal, já que hoje o Inter entrou com o time B. Toda essa pessoa que estava falando de mal de mim, que não é nada disso aí, eu mostrei um bom trabalho aí com o professor Elia aí, para chegar hoje e fazer um bom jogo. Você chegou a cansar até por o trabalho ter sido bastante forte durante o jogo, porque você retrocedeu um monte, voltou bastante para ajudar na marcação, foi na intermediária, adversária, enfim. Isso aí também criou um certo desgaste, talvez tenha sido determinante para a tua substituição? Não, eu saí do primeiro tempo aí, o doutor Rabelo veio falar comigo que se desse uma segurada, se o time já estava ganhando já de 3x1, e se qualquer coisa me desse uma segurada, porque já atractou muita gente, porque força o primeiro jogo, o segundo e o terceiro, é arriscado se machucar de novo.